Olá, meu nome é Edmeia, eu sou farmacêutica formada pela Faculdade de Ciências da Vida. A Faculdade de Ciências da Vida, para mim, foi um elo na realização de um sonho, de me formar. A faculdade disponibiliza para a gente professores altamente capacitados. Eu me formei há um ano, estou no mercado também há um ano, ou seja, eu me formei logo, consegui emprego, através de um estágio extracurricular, inclusive nas férias, a gente aproveita as férias para você fazer estágio. Desde então, eu estou atuando no mercado, trabalho há um ano na farmácia Natura, sou responsável técnica. Estou muito feliz e satisfeita, que é muito bom a gente fazer o que a gente gosta, a gente se sente realizada nesse sentido. Venha fazer parte da Faculdade de Ciências da Vida. Venha fazer parte da Faculdade de Ciências da Vida.